Como não? Não posso, velho. Você é open? Não, mas eu não tô seco assim. Você gosta mais de doce ou de salgada? Não posso. Você gosta mais de doce ou de salgada? Não vou comer. Não, só tô te perguntando. Eu gosto das duas. Eu gosto de todas, cara. Essa daí, essa daí, tirar, ó. Olha essa. Só cheira, só. Franguinho, vai, franguinho. Nossa. Gostoso? Alto nível. Pesado, hein, velho. Fala, pessoal. Se você quer deixar de ser um frango e parar de pagar caro no seu suplemento, acessa a Like Abism, que tem mais de 87 marcas, vendendo tudo abaixo do preço, porque os caras compram em quantidades absurdas. Link na descrição. Chegou a minha dieta. Nossa. Pode colocar em cima da mesa, irmão. Podem colocar em cima da mesa. É dois quilos de tilápia com... Calma, é só tilápia. Só tilápia. Tá tudo refrigerado. Rapaz, o cara trouxe duas malas pra você. É de tilápia, né? Duas malas de tilápia, Gilão. Nossa, bela... Tô vendo a tilápia. É tilápia, mano. Meu Deus, cara. É pra me provocar. Gustavo, Juan. Beleza. Por favor, ajuda aqui. Vamos abrir tudo isso aqui, ó. Rapaz, é teste. Põe na cara, põe na cara. É teste de fidelidade? Tira essa nira de gente aqui, né? Teste da fidelidade à dieta. A gente quer ver mesmo se você é o Julião. Caralho. Julião da... Julio, eu vou deixar claro que essa ideia foi do Giga. Eu fui contra, totalmente contra. Falei pra ele... Parceiro, você viu, caralho. Bancada. E ele falou assim... Filho da mãe, velho. Ele falou assim... Ele é atleta pro, caralho. Eu conheço o amigo que eu tenho. Eu posso testar ele até o limite, que ele vai mostrar quem ele é. Filho da mãe. É o Julião, mano. É o Julião da Augusta. Rapaz, vocês pediram quanto? Lanche? Pizza? Cara, queria agradecer aqui, ó. A Galeria de la Pizza. Mauricião. Vou colocar o Instagram. Vai ser tipo estilo Corbucci. Quem aguenta mais? Você não quer subir pesadão na Open? Você não quer subir com 130 quilos? Julião. Seguinte. Vem comigo. Vem comigo. Vem com o pai. Você não quer ficar monstro? Frango, Júlio. Frango você pode. Vai, Júlio. Não, já tô na dieta, velho. Já comi. Júlio, frango. Júlio, você vai subir pesadão, mano. Frango. A hora que você pisar no palco, velho, vai falar, caralho, mano, vovozona. Filho da puta, hein? Júlio. Filho da puta, cara. Ó, se você vier com o amigo aqui, ó, quando você pisar no palco, os caras vão falar, mano, a vovozona chegou. Vai ser bem por aí, ó. Caralho, tio. Abre aí, vê se é do seu gosto. Abre, abre aí pra nós ver. Puta merda! Meu Deus. Sonho de valsa isso aqui? É. Filho da puta, cara. Bom, pessoal, Galeria de la Pizza. São Caetano. Ó. Nossa! A melhor pizzaria de São Paulo. Rapaz, sorte que eu não tô aditivado, que se eu tivesse eu tava fodido, né? Pessoal, tá saindo, né? Eu tô limpo. Se você é do ABC. Olha aí, presunto parma, quatro queijos, mano do céu. O que que é isso? Azeite, caralho, mano. Na caixa da pizza vem azeite. Vem azeite. Não, a Galeria de la Pizza, pessoal, tem pizza. Não, eu quero uma visita dessa depois do campeonato, viu, Galeria de la Pizza. Uma blitz dessa. Julião, isso foi... Olha o cheio da pizza e quatro queijos. Ó, hã? Eles são do lado de casa. Perto de casa, irmão? Perto de casa. Na rua? Eles são de Santo André, mas eles atendem São Paulo e ABC. Sim. Na nossa cidade, Julião. Santo André. Não, mas é alto padrão, hein, tio? Não, é do lado. Nossa... A melhor do mundo, velho. Deixa eu pegar aqui, ó. Confia. Ó, pesado, hein, galera. Pode, na fé, que o bagulho é recheado. Julião, qual foi a última vez que você fez refígio? Faz 15 dias. Ah, vai tomar no teu cu, Julião. Você vai comer sua porra. Não. Como não? Não posso, velho. Você sabia que desde 1836, todas as pessoas que assistem o canal não são inscritos? Você é open? Não, mas eu não tô seco assim. Você gosta mais de doce ou de salgada? Não posso. Você gosta mais de doce ou de salgada? Não vou comer. Não, só tô te perguntando. Eu gosto das duas. Gosto de todas, cara. Essa daí, essa daí, tirar, ó. Olha essa. Só cheiro. Franguinho, vai, franguinho. Nossa. Gostoso? Alto nível. Pesado, hein, velho. Ó, a de quatro queijos com presunto Parma, Julião. Não, assim que eu sair do campeonato, galera, eu vou querer uma visita de vocês em casa. Ele não tá conseguindo nem falar. Vamos agradecer o Léo, que é o nosso parceiraço lá da Galeria Della Pizza. Léo, Léo, que é isso? Ó, 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 ó. Isso é louco. Isso aqui é amigo, filho. Amigos igual esse. Eu água na boca, velho. Não, esses amigos aqui, cara, são amigos de décadas, filho. De décadas. Amigos de décadas. Sabe aquele cara viciado? Que é viciado e os caras chegam com as coisas que ele não pode? Tá parecendo isso. Pra testar, né, irmão? Teste. Olha o que você gosta de hambúrguer, Julião. Esse hambúrguer aí, o que que tem aí, Ziga? Ó, vou te mostrar o que que veio aqui. O Nangas de frango tava incrível, cara. Pô, os caras mandaram o Calidá Pinto. Ó, com bacon, velho. Dois queijos aí, ó. Caralho, Julião. Ó. Dois queijos. Não só não. Olha a verdade. Caralho, o que que tá acontecendo? Caralho, os caras ainda trouxeram marmita pra mim, cê acredita, velho? Julião, essa é sua homenagem, esse podcast. Vai na fé, tô de boa. Julião, a gente vai comer com calma, tá? Então... Fica à vontade, Regatão. Bastante tempo. Fica à vontade. Vai vendo qual que você quer. Agora, agora é sério. Hoje aqui eu tô 100% tranquilo. Agora, se fosse da outra vez, eu estaria tremendo. Se fosse da outra vez, eu não ia ter coragem. Tremendo, tremendo mesmo. De cada fome. De fome. Tipo, desesperador, tá ligado? Não dá outra vez, eu não ia ter coragem de fazer isso, não que ele vai bater. Aqui, 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 hoje eu tenho desejo, vontade. Agora, falar pra você, das outras vezes, não. Se você for falar, toma isso daqui, ó, eu já ia ficar muito feliz. Um ketchup? Um ketchup. Tamanho é necessidade. Tamanho é necessidade. Tem um negocinho pra limpar a mão aí? Vamos pegar lá. Caralho, pizza gostosa, hein? Não, esse lugar é foda. Meu Deus, cara. Onde que é lá, em Santo André? É lá perto da sua casa, pô. Boa Vitória Regia, lá no Campestre. Galeria Dela Pizza, galera, entre no Instagram, tem o telefone de contato e a Galeria Hamburgueria também. Ali na Industrial, sua área. E já chegou aqui os meus produtos da Like Abismo aqui, o Darkway, a Criatina da E9 e o pré-trenda proibido aqui. Mais de 87 marcas. Só lá. Valeu.